Sim pessoal, aqui é o laser. E aí? Tô parecido com o FCS, ei! Não está parecido porra nenhuma. Como não? Estou igualzinho. Não está eu tenho topete e você não. Porra! É mesmo, vou ao cabeleireiro. Duvido que você consegue ficar igualzinho a mim. Bem cabeleireiro, eu quero um corte igual ao do FCS. Está bem. Oi a FCS, tô igualzinho e eu estou igualzinho a você. Que bosta FCS, seu imitão.